Ação GK Gk pra gente brincar Então desce pro play, você vai gostar Doei, vou uma pimenta Quero ver descer, até o pai cansar Você quer pula, pula Só vai ter uma regra Se apegar não dura Usar que não zus pegar Vou te deixar maluca Já tô na mente dela, se você tá no pig, o zack vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, meu esposinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz